O ponto de encontro é em frente ao espaço Baleia Jubarte, em Vitória. Hora de juntar as coisas e conferir se está tudo ok. O barco já se aproxima e a tripulação começa a entrar. São biólogos, oceanógrafos, estudantes, crianças, adultos e nós, da TVE, que vamos te levar juntos nessa. E nossa aventura está começando bem aqui, cedinho, e eu quero chamar você para embarcar e sentir a emoção de ver uma baleia de perto. Vamos lá? Motores ligados e lá vamos nós. A agitação da cidade começa a ficar para trás. Aos pouquinhos, os prédios vão ficando pequenininhos e o ângulo agora é outro. E tem gente que está curtindo toda essa natureza pela primeira vez. A Diana é capixaba, mas mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Ela trouxe os filhos para poder viver essa experiência única e ficou surpresa que no mar capixaba tem baleia. Eu nem sabia que tinha baleia aqui no Espírito Santo. Eu contei para as crianças, elas estão bem emocionadas. Acho que vai ser bem legal. As crianças gostam de ver nenéns, né? Eles querem ver um neném baleia. Não sei se um bebê, um bebezinho seria legal, mas mesmo assim o tamanho das baleias vai ser impressionante, mais que um barco desse tamanho. A paisagem muda. A natureza dá as boas-vindas. Olha essas aves marinhas que surpreenderam a gente na nossa viagem. Continuamos mar adentro. E foram pouco mais de 7 milhas náuticas navegadas ou 15 quilômetros até o encontro com as jubartes. O coração começa a ficar muito acelerado e a expectativa é grande. Só que nesse momento, o principal sentimento é o respeito. E foi uma das sensações mais incríveis. No começo, elas estavam meio distantes, mas depois se aproximaram mais da nossa embarcação. E não estavam sozinhas. Olha quem resolveu aparecer também. Vários golfinhos. E quem trabalha com a conservação desses animais descreve o que sente a cada novo encontro. É sempre uma experiência única a gente estar no mar. Então, ao longo dos anos, a gente está vários dias no mar, trabalhando com as baleias, com os golfinhos. Mas é sempre um sentimento único, né? Toda vez que a gente vê esse animal de perto, né? É muito emocionante poder colaborar com a conservação desses animais. Aqui é o mar de experiências, onde a razão se entrelaça com a emoção. O setor econômico também embarca nesse mar. Devemos entender que o oceano é uma grande avenida. E todos precisam estar alinhados com a preservação. O projeto Baleia Jubartes, junto com algumas empresas de navegação, vem estudando formas de melhorar essa relação da navegação com a conservação dos animais. Até para minimizar os impactos sobre os animais, né? Que podem ter o risco de serem atropelados, né? E também ajudar essas empresas a desenvolverem formas mais eficazes de navegação. Cada dia de observação de baleias, até mesmo na pesquisa, né? A gente está com pessoas novas que nunca viram baleia. Então, a gente fica apreensivo de poder ter saltos, ter batidas de caudais. A pessoa ter a maior experiência possível, né? É muito... é sensacional ver o sorriso das pessoas, né? Podendo conhecer o que a gente sempre estudou e conheceu aqui no Mar Capixaba. A pessoa ter a maior experiência possível, né? 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 A CIDADE NO BRASIL